A condenação virou multa e não é a primeira vez que é condenado na sequência de todos os processos que tem tido. É verdade que sim, já são vários os processos que tem de acordo com aquilo que vimos acompanhar com Bárbara e Marães, alguns deles de violência doméstica, outros de difamação, aliás dois de difamação já acabaram por prescrever este ano, assim é que é, mas um dos processos de violência doméstica viu mesmo Manoel Maria Carrilha ser condenado 4 anos e meio de pena suspensa e agora surge esta situação de uma alegada troca de empurrões num intervalo de uma sessão de poder parental dos dois filhos que Bárbara e Carrilha têm, mas foi numa altura em que Carrilha terá dito depois que estava debaixo sobre grande pressão, um elevado estado emocional muito forte, terá pedido desculpa ao pé do psiquiatra dos filhos, terá ainda posteriormente pago mil euros a uma associação onde Pedro Stresch colabora, mas mesmo assim não foi o suficiente, uma vez que o tribunal viria então a condenar este homem, um homem que foi ministro da cultura português, a pagar 2.400 euros a Pedro Stresch, uma pena que substitui os oito meses de pena de prisão que tinha sido então condenado. Hoje estamos a falar de Manoel Maria Carrilha que se viu de facto, e falámos várias vezes aqui no nosso programa, sobre os vários processos de violência doméstica, mas também difamação, ele que tem sido muito criticado, não só ele, mas também Barba Guimarães, mas ele que acabou por criticar, e é esta a expressão, o relatório que o pé do psiquiatra tinha feito, tinha elaborado e que dizia por outras palavras que o filho de Inís era de facto manipulado pelo pai em relação à mãe, isso de facto confrontado com estas declarações, o antigo ministro acabou por ir com outro ao pé do psiquiatra, não custou de facto deste relatório e foi todo esse processo que acabou nesta condenação de 2.400 euros, uma multa substituída então pelos oito meses de prisão. Obrigado. 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 Obrigado.